LIVRO II. DOS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL TÍTULO I. DOS REGIMES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Artigo 6º. A PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPREENDE Inciso I. O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, É Inciso II. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares Parágrafo único. O regime geral de previdência social garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 5º, exceto a de desemprego involuntário, observado o disposto no artigo 199-A, quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Artigo 7º. A administração do regime geral de previdência social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculados. O REGIMES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL